Já o governo do Rio de Janeiro pode fechar a orla de Copacabana no Réveillon para evitar as aglomerações. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Viga. O governo do estado do Rio de Janeiro quer fazer de tudo para evitar concentração, aglomeração de pessoas em Copacabana, mesmo sem festa oficial, sem show pirotécnico e eventos musicais na passagem de 2020 para 2021. Está em estudo a possibilidade de o governo do Rio de Janeiro literalmente bloquear o acesso de pessoas ao bairro de Copacabana, permitindo apenas a entrada de moradores desse bairro tradicional e turístico do Rio de Janeiro. Copacabana reúne também uma grande quantidade de hotéis e muitos turistas já estão aqui na cidade para os festejos, as festividades de final de ano. Esse acordo, esse acerto está sendo feito entre o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura para bloquear e impedir o acesso de pessoas de fora ao tradicional bairro de Copacabana. Recentemente, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que estava cancelando em definitivo qualquer festejo, qualquer festividade, mesmo mais tímida, mais modesta, para celebrar a passagem de ano e também recuou em uma decisão e passou a proibir que quiosques promovam festas ou cercadinhos na faixa de areia. Outra iniciativa negociada com o metrô do Rio de Janeiro é impedir a circulação de trens para o bairro de Copacabana, que tem três estações a partir das 8 horas da noite do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021 do Rio de Janeiro. Rodrigo Viagra.